Quatro investimentos que são livres de imposto de renda. Número 1, LCA. É um título privado emitido por instituições financeiras com prazo e taxa definidos no momento da compra, lastreado por operações de crédito do setor agrícola. Tem isenção de imposto de renda e de OF para pessoas físicas. Além disso, conta com a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito em até R$ 250 mil por emissor e por CPF. Número 2, LCI. Tem características parecidas ao LCA, mas é lastreado por operações de crédito do setor imobiliário. Também tem isenção de imposto de renda e cobertura do FGC. Número 3, debêntures. É um título de crédito privado emitido por empresas que procuram financiamento para os seus compromissos financeiros. Esses papéis também podem ser negociados no mercado secundário e não tem cobrança de imposto de renda sobre seus rendimentos. Aplicar em uma debênture é na prática emprestar dinheiro para uma companhia com prazo determinado para receber o seu dinheiro de volta mais para frente. Número 4, CRI e CRA. É um título que gera um direito de crédito ao investidor com prazo e taxa definidos no momento da compra, mas possibilidade de venda no mercado secundário antes do vencimento lastreado em créditos imobiliários, que é o caso do CRI, ou em créditos do agronegócio, o CRA. A sua rentabilidade também é isenta da cobrança de imposto de renda e geralmente a rentabilidade é pós-fixada atrelada ao CDI. Se você quiser ver mais dicas como essas, inscreva-se no canal e ative o sininho. Bons investimentos e até a próxima!